Música 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 E quem gostou faz barulho aí Agradecer a nossa amiga Jaqueline Por contratar Charles Mota Obrigado do fundo do meu coração Agradecer Fabi, Portal do Farol Sempre nos acompanhando aí Fazendo o melhor Ascon, sempre apoiando Tiago, depósito de bebida Gente, pra quem não conhece Sou Charles Mota E comecei o meu trabalho Através de uma live E desde então Papai do Céu vem nos abençoando aí Vamos chegar pra cá Vamos dançar Pra eu sentir o calor De cada um de vocês Vamos de sucesso, Wesley! Não a mim é qualquer Como se eu me colar Mas a minha dor tinha medo Eu senti uma brincadeira Eu宣radas Que eu fiz! Eu Brasil eu licente E que você ... E que tem chuveiro E que você ta na minha dor É bom camarão É bom 番 em Glass É bom Ela me enlouquece com o seu recolado Mas já me enlouquece com o seu recolado Mas já me enlouquece com o seu recolado Desbate a cara e ela vai me usar E o já to se enlouquece com o seu recolado Já me enlouquece com o seu recolado Mas já me enlouquece com o seu recolado A rocha Fair A rocha é o João Sexta-feira é dia de curtir o som Pra soltar, pra soltar, pra soltar Sexta-feira é dia de curtir o som Pra soltar, pra soltar, pra soltar E curtir o som Sexta-feira é dia de sofrer E dormir junto com a maldinha Casar nos fêmeos queira Eu gosto, eu sou em cima do paredão Eu gosto, eu jogo minha árvore da nação Eu gosto, eu sou em cima do paredão Eu gosto, eu sou em cima do paredão Eu gosto, eu jogo minha árvore da nação Eu gosto, eu sou em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu jogo minha árvore da nação Vamos chegar pra cá pra frente, gente Vamos lançar o paredão Sexta-feira é dia de curtir o som Pra soltar, pra soltar, pra soltar E curtir o som Sexta-feira é dia de sofrer E dormir junto com a maldinha Casar nos fêmeos queira Sexta-feira é dia de curtir o som Pra soltar, pra soltar, pra soltar E cantar com a sensação Sexta-feira é dia de sofrer E dormir junto com a maldinha Casar nos fêmeos queira Eu gosto, eu sou em cima do paredão Eu gosto, eu sou em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu sou em cima do paredão Eu gosto, eu sou em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu sou em cima do paredão 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 E vem chegando mais sucesso aí E cheguei no piseiro e em vez de essa safada E tá chapada de encaixar sempre o dano No paredão ela fica descontolada No paredão ela vai jogando a rala E cheguei no piseiro e em vez de essa safada E tá chapada de encaixar sempre o dano No paredão ela fica descontolada No paredão ela vai jogando a rala Eu vou chegar pertinho dela e vou mandar uma sarada Eu quero ver joga-se Para de olhar pra minha socha e começa a beber Eu gosto de crescer Sei que eu gosto de você Com uma linha de avião Você está me caindo Descubre, desculpe, desculpe a noite Toda a ofensa sua cara está em você É meu bom Deixa eu descer, desculpe a noite toda E vamos brincar E vamos brincar Alô, Leandro Cheguei no piseiro e em vez de essa safada E tá chapada de encaixar sempre o dano No paredão ela fica descontolada No paredão ela vai jogando a rala Cheguei no piseiro e em vez de essa safada E tá chapada de encaixar sempre o dano No paredão ela fica descontolada No paredão ela vai jogando a rala Eu vou chegar pertinho dela e vou mandar uma sarada Joga a mãozinha aí Para de olhar pra minha socha e começa a beber Porque eu gosto de vencer Sei que eu faço você assim Como é lindo pra minha luz Você está me caindo Deixa eu descer, desculpe a noite toda Hoje a sua cara está em você É meu bom Deixa eu descer, desculpe a noite toda Hoje a sua cara está em você É meu bom E vem mais sucessão E cheguei no piseiro e em vez de minha camarada Ela vai descer na tela Chegou minha galera Tá pistendo de noite é uma balançada no pundão Sai daí, novinha, deixa de provocação E cheguei no piseiro e em vez de minha camarada Ela vai descer na tela Chegou minha galera E tá pistendo de noite é uma balançada no pundão Sai daí, novinha, deixa de provocação Tô descendo assim, revolando assim As ouvidas tiram a foto, só me encostam em mim Tô descendo assim, tô revolando assim É a envidada, velho, eu bora de Eu não vou parar É o abração Portão do farão Estamos juntos, meu biais Mostrando o meu tom Eu não vou parar É o abração Tô recendo a mão Mostrando o meu tom Ba! Alô, Marcos, vamos junto Enxiquei no piseiro e vejo minha namorada Ela descendo até o chão e a galera arrumada Já vistei de longe, ela vai lançando o pulmão Saga é novinha, deixa de provocação Enxiquei no piseiro e vejo minha namorada Ela descendo até o chão e a galera arrumada Já vistei de longe, ela vai lançando o pulmão Saga é novinha, deixa de provocação Tô descendo sim, tô revolucionando sim Faz um vídeo, tira todos os negócios Enxiquei, tô descendo sim, tô revolucionando sim Enxiquei no piseiro e vejo minha namorada Eu não vou parar Quero a atenção Eu vou morrer em mim Tô mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero a atenção Eu vou morrer em mim Tô mostrando o meu dom E quem gostou faz barulho aí Gente, agradecer também A Léo e a toda a família Ponto das Cela Por esse look aqui, ó Sempre vestindo charrimota É ele, Léo do tênis Esse penteado lindo e maravilhoso Léo Arte Sempre cuidando do cabelo de charrimota Agradecer a Marinho também Quebra-mar Lambique do Leleio Nossa amiga aqui fazendo essa filmagem linda e maravilhosa Fabi Portal do Forol Alô Ai meu Deus Ai eu esqueci Até o nome da mulher contatou Credo Alô Jaqueline Obrigado pela oportunidade mais uma vez Gente, vamos chegar pra cá Vamos dançar um forrozinho gostoso Fala, Jogaria Lima Fala aí menino Jogaria Lima Sempre apoiando charrimota Lima Cosmético Quem? Falou que você tá sério Eu tô sério? É É assim mesmo Vai melhorar agora mesmo Vamos de sucesso, hein Wesley Mete o dedo no teclado menino Fala comigo, bebê Vamos de sucesso Fala com a sua tia Pro torno a falar Balançando a cabeça A menina se sensou E com as amiguinhas Fica indo para Mila safada Deixa a louça de dedo É Bota a sua tia Pro torno a falar Balançando a cabeça A menina se sensou E com as amiguinhas Fica indo para Mila safada Deixa a louca de tesão E com as amiguinhas E com as amiguinhas E com as amiguinhas Deixa a louca de tesão E aqui é o Pezão, papai. Gilmar, tá gostando? Alô, Yuri. Pezão. Tamo junto, meu irmão. Aqui, ó. Minha fã número um. Seu nome, meu amor? É qual o seu nome? Como? Janete. Janete, mãe de Rodrigo, meu fechamento. Ela escuta meu som todo dia. Compra até remédio na farmácia. Tanto é dobo ouvido mesmo. Obrigado, meu amor, pelo carinho. Vamos de mais sucesso aí. Chama. Menino todo... É o que, menino? Chama aí, o Ed. Alô, Kia, manchado. Sogra de Aldiano da Patera. Chama, Luiz. A barra terminou, vai começar a putaria. Pra pinteizinho, pra TVzinha. E chama na pressão que tá todo mundo bem. Tá todo mundo louco, vai ter porro. Ela quer beber o esqui antigo. 차. Ela quer beber o esqui antigo. Charlinó, tá tocando isso a todo mundo. A barra terminou, vai começar a putaria Pra zin-tezinho, pra tevezinha Me chama na pressão, que pra todo mundo crer Pra todo mundo louco, vai ter porra correr A barra terminou, vai começar a putaria Pra zin-tezinho, pra tevezinha Me chama na pressão, que pra todo mundo crer Pra todo mundo louco, vai ter porra Ela quer beber um esqui-termo 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 Já não tá tocando pra todo mundo Eu até bebi do isquirego Já não tá tocando pra todo mundo Eu até bebi do isquirego Já não tá tocando pra todo mundo Eu até bebi do isquirego Já não tá tocando pra todo mundo Eu até bebi do isquirego Já não tá tocando pra todo mundo Eu até bebi do isquirego Eu até bebi do isquirego Alô Luiz, o homem das invatações Eu até bebi do isquirego Vamos juntos, meu rei! Eu juro que você é doido É por isso que eu como um quilo de comida Todo dia no mundo Tô suando que nem um cavalo